E olha, muitas mulheres não abrem mão de ficar aquele bronzeado no verão, né? Mas pra isso tem muita gente que passa um tempão no sol e pode acabar prejudicando a saúde. Por isso, nós vamos mostrar agora quais são os cuidados que as mulheres precisam ter na hora de buscar aquela desejada marquinha de biquíni. O verão tá chegando e a mulherada tá querendo ficar com aquela cor dourada e claro, com a marquinha de biquíni. Por isso, a Larissa veio fazer o bronzeamento natural nesta clínica de estética. Ela acredita que o resultado é bem melhor do que tomar sol em casa. Eu vi na televisão, vi pela foto do Instagram, no Face e eu adorei, aí eu queria conhecer. A Larissa e muitas outras mulheres têm buscado bronzeamento feito com fitas. Elas substituem o biquíni para deixar a desejada marquinha bem visível. Esse tipo de procedimento tá na moda e a Tatiana, que é esteticista, garante que as clientes tomam o sol dessa maneira com todo cuidado pra não prejudicar a saúde. Dependendo do tipo de pele dela, ela vai ficar em torno de 30 minutos a 50 minutos de cada lado, frente e costas. Isso tudo dependendo do tom de pele dela, porque aí eu tenho parafina pra pele clara e pra pele mais morena, entendeu? Respeitando a pele dela. Ela vai ficar, isso a gente vai hidratando a pele dela, jogando água, dando bastante água pra ela beber, pra ela ficar bem hidratada, entendeu? O produto que eu uso, ele tem protetor solar, entendeu? Ele tem fator de proteção. Tem uns que tem 15, que é com a pele mais morena, e tem fator 30. Esses produtos são de laboratório, certificado pela Anvisa, entendeu? Nada manipulado, nada feito em casa. Esta dermatologista explica que quando se trata de ficar exposto ao sol, é preciso ter cuidado. Quando a gente fala em bronzeamento, generalizando pra simplificar, a gente tem o bronzeamento imediato, aquele mais rápido, que você logo que sai ao sol você já percebe, que é causado mais pela radiação UVA. E você tem o bronzeamento mais tardio, que é causado pela radiação UVB. A radiação UVB é a radiação que também provoca o eritema, a queimadura solar imediata. Então a gente tem que se proteger contra os dois raios. A minha dica é, use um bronzeador, que você compra na farmácia, mas use por cima um protetor solar, com fator de proteção pelo menos 30 ou maior. Então você vai proteger a sua pele da queimadura solar e vai acelerar a pigmentação. A especialista também orienta quem deseja ficar com a cor do verão, mas sem tomar sol. O alto bronzeador é um produto que você passa na sua casa, que você não precisa se bronzear, você não precisa sair ao sol pra ele ter uma ação. Então ele reage, é um produto que você reage contra a camada superficial da pele, a camada de células mortas, e ele provoca a formação de um pigmento semelhante à melanina e que já dá um efeito bronzeado. Agora, quem desejar tomar sol pra garantir o bronzeado, deve fazer igual a Sueme, que pesquisou antes de iniciar o procedimento com fitas, que a gente mostrou no início da reportagem. Eu sempre tive vontade, como aquela artificial, ela é prejudicial e também é proibida agora, né? Eu sempre tive medo de fazer. E essa não, eu pesquisei, é o sol natural, né? Então não tenho medo mais não.